Usina hidrelétrica Machadinho Situada no rio Pelotas, entre os municípios de Piratuba, em Santa Catarina, e Machadinho, no Rio Grande do Sul, é um marco no desenvolvimento da região. Com potência instalada de 1.140 megawatts, ela gera muito mais do que energia. Ela gera desenvolvimento, qualidade de vida e um futuro melhor para as pessoas. O consórcio Machadinho, responsável pela administração da usina, acredita nas parcerias com as comunidades. Acredita no crescimento social e sustentável de todos os que vivem na região da usina. Todos unidos, como uma grande rede, contribuindo com a mudança social. Com a formação de novos cidadãos. E essa rede tem nome. São os projetos sociais. Investimentos que estão fora das suas obrigações legais, mas são investimentos que estão garantindo um futuro com desenvolvimento para toda a região. O consórcio Machadinho aposta na educação e na nova geração que está chegando para melhorar o desenvolvimento da região. A educação é a base de tudo. Ela dá conhecimento e confiança para as pessoas tomarem decisões no presente, que não vão prejudicar as futuras gerações. O consórcio Machadinho desenvolve diversas iniciativas. São obras de infraestrutura que melhoram o ambiente do aprendizado. São equipamentos que estão ajudando na transformação dos alunos e na melhoria da qualidade da educação. O consórcio Machadinho sabe que investir somente em educação não é o suficiente para criar cidadãos. É preciso diminuir os problemas da vulnerabilidade social e gerar oportunidades. Como complemento à educação passada em sala de aula, os projetos sociais são um conjunto de atividades que desenvolvem a capacidade física, social e profissional de jovens, adultos e crianças. São oportunidades iguais às pessoas que a sociedade deu caminhos diferentes. A integração das pessoas fortalece as comunidades. Por isso, várias estruturas comunitárias são construídas ou reformadas. Locais onde todos se reúnem, trocam experiências e criam laços afetivos. E o consórcio Machadinho está atento às preocupações das comunidades. São investimentos em reformas e construções de novas sedes da Brigada Militar, Polícia Ambiental e Corpo de Bombeiros. São ações que buscam estabelecer e manter um sentimento coletivo de segurança. Falar em saúde é a mesma coisa que falar em vida. Viver bem e ter saúde é anseio de todos. É um desejo universal. Para que mais pessoas tenham acesso à saúde pública com qualidade, o consórcio Machadinho investe em construção, reforma e aparelhamento de postos de saúde, hospitais e ambulâncias. A prevenção também merece cuidados. Coleta seletiva de lixo, instalação de lixeiras evitam o aparecimento de diversas doenças. Educação, cultura, segurança e saúde. Quatro áreas ligadas entre si. Quatro áreas que precisam de investimentos. Quatro áreas que precisam umas das outras para garantir o desenvolvimento de uma região. E o desenvolvimento desta região é fruto da parceria com a comunidade. Consórcio Machadinho. Gerando energia para o desenvolvimento. E o desenvolvimento desta região é fruto da parceria com a comunidade. Sescidades do judo da parceria com a comunidade. Queria chegar consulta? Talvez a parceria com a comunidade.